Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal Estou começando uma aqui fala com o rosto muito inchado, vocês conseguem ver? E acabei de acordar, então essas coisas incentivam também, o rostinho está inchado No dia anterior desse vídeo eu chorei muito e chorar às vezes faz bem, né? E porque eu estou triste mesmo com algumas situações, mas recebi logo em seguida uma notícia maravilhosa Que era para uma entrevista de emprego e é sobre isso que eu quero conversar com vocês É sobre questão financeira, né? Então por isso que eu estou aqui fazendo esse maqui fala e vamos que vamos começar a maquiar porque eu não posso me atrasar Entrevista de emprego em plena pandemia, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sim gente, infelizmente A minha questão financeira não é uma das melhores Principalmente por conta dos meus sonhos, né? Eu quero realizar alguns sonhos E eles dependem de dinheiro E de independência financeira, né? Que é o que eu não tenho Tipo assim, eu não sou nada independente ainda Recebo alguns dinheirinhos por fora Que eu faço algum trabalho publicitário Mas nada que pode ser fixo Porque qualquer hora que a pessoa quiser parar, ela para E não é o suficiente para mim Então assim, eu quero morar sozinha, eu quero comprar as minhas coisas E assim gente, tem muito tempo que a questão financeira está difícil, sabe? Está bem complicada E aí eu venho procurando emprego o tempo inteiro Bastante emprego possível Eu estou me inscrevendo e tal Porque eu me formei agora na faculdade também Então ficou muito mais difícil, né? Antes era mais fácil arrumar um estágio E vou falar para vocês Eu estou indo em mais entrevistas durante a pandemia Do que antes da pandemia, sabe? Eu fui em poucas entrevistas na minha vida, né? Duas deram certo O restante não Então eu acredito que... É porque tem que acontecer, sabe? Eu, Alice, estou precisando E eu sei que é perigoso É arriscado Na situação que a gente está vivendo, né? Desse vírus e tal Mas tipo assim Se eu não for atrás de emprego Daqui a pouco eu vou passar fome Entendeu? Eu não cheguei a esse nível, sabe? Mas, por exemplo Nesse exato momento Eu estou no nível de que Eu não tenho dinheiro de passagem Então É complicado E aí muitas pessoas me questionam Ah, Alice É só você voltar para o YouTube Gente, eu não recebo no YouTube por mês Então assim É de... Durante um ano eu recebo quatro vezes no máximo Então tipo assim A gente precisa de dinheiro mensalmente, né? Pagar as contas Aluguel Várias coisas Então, cara Não dá Sabe? Eu queria muito que o YouTube fosse minha renda Eu já teria, ó Ralado há muito tempo Mas infelizmente não é Quem sabe um dia comece a ser E aí eu largo tudo E me dedico só a vocês Por isso que aqui no canal Eu fico me dedicando E desdedicando, sabe? Porque quando eu arrumo um emprego É complicado É puxado Até a gente se adaptar E aí quando você tem tempo Você realmente não quer ficar, sabe? Dedicada em outra coisa Você quer descansar Entendeu? E aí eu acabo falhando com vocês Mas vamos ver se fazendo os dois vai dar certo, né? Eu tô com as metas Eu não sei como funciona esse trabalho Estou indo por indicação Mas é na minha área O que é mega importante Eu tava bem preocupada Antes de começar a procurar outras áreas Eu estou focando na minha, né? Porque acabei de me formar Inclusive depois eu vou fazer um vídeo com vocês Sobre a minha formação O que eu achei da faculdade Essas coisas, tá bom? Pedindo a Deus Que se for pra ser Pra ele me dar um sinal Se não for Pra ele tirar isso da minha cabeça Tô tentando também Não criar tantas expectativas Ultimamente eu tô indo Pras entrevistas assim, sabe? Ah, tá bom, vamos Sem esperança nenhuma Eu realmente preciso de um emprego Pra conseguir Ser independente financeiramente Nesse exato momento, sabe? Porque eu quero a minha casa Eu quero comprar as minhas coisas Eu não tô conseguindo comprar nada Então Já é complicado Sabe? Então Eu Tendo esse trabalho Pelo menos Um trabalho Pelo menos Eu consigo Ter pelo menos Um dinheirinho Pra comprar as minhas coisas Não sei se pra morar sozinha, né? Oficialmente ainda Mas eu tenho medo também De morar sozinha E Faltar o dinheiro Sabe? E aí? O que que eu faço na minha vida? Então Eu tenho que também Ter um dinheirinho guardado Caso alguma coisa Dê ruim Esse é um processo Que demora, né gente? E infelizmente Eu sou aquele tipo de pessoa Que quer as coisas pra ontem Eu acredito que a maioria Da minha geração Seja assim Gente Tô me sentindo até bonita Já? Só com uma base aplicada? Que diferença Meu Deus E eu não arrumei minha penteadeira Por isso que o vídeo ainda não saiu Não sei se vocês estão ouvindo Mas o meu cachorro Tá latindo muito Ele não pode ouvir um barulho Que ele fica latindo Mas Ignora, tá? A questão financeira Não está boa Estou fazendo esse vídeo Porque não são todas As blogueiras Que falam a verdade Tá? Eu estou falando a verdade Mesmo morando com a minha mãe Nesse exato momento Não está fácil Porque a minha mãe Não me ajuda mais Então assim Eu só não pago aluguel aqui Então É complicado Eu quero ter o meu cantinho As minhas coisas Sabe? É muito melhor Você estar na sua casa Você está arrumando a sua casa E eu Já passou da meia hora Sinceramente Eu me sinto Eu me sinto Ocupando espaço Aqui Sabe? E acredito que chega uma hora Que todo mundo Começa a pensar assim, né? É porque está preparado já Para enfrentar o mundo Para pagar suas próprias dívidas E etc Minha vida está em altos e baixos Não só na questão do trabalho, né? Agora eu acabei a faculdade E agora vem aquele pensamento Aquele vazio de tipo E aí? O que é que eu vou fazer na minha vida? Se eu não é um mau emprego Então começa a ter um monte de preocupação Então eu nem estou Me julgando muito A respeito de estar surtando Sabe? Porque é normal Gente, quem não surtou Durante essa pandemia Está vivendo em outro mundo Literalmente Eu penso muito Em abrir meu próprio negócio Mas não tendo capital de giro Nesse momento Vai dar ruim Porque eu penso em vender Algo bem específico Online Mas e se der errado? Eu sei que a gente só Sabe quando tenta, né? Mas eu não estou naquela fase de tentar Eu quero independência Então O que é que eu acho que eu vou fazer? Vou conquistar Um emprego Vou trabalhar o tempo Vou conquistar minha casa E aí quando eu estiver estabilizada Com capital de giro Aí sim Se eu tiver que largar Ou se eu tiver que empreender Eu acho que é mais seguro Para mim, sabe? Agora, meus amores Eu vou aplicar Rímel O dano em nada Ficou um pouco grosso Acredito eu Porque o olho está inchado Sério Tipo assim Está muito estranho ainda, né? Mas a make vai melhorar depois Eu não tenho horário para ir O cara me deu um prazo Dos horários que eu tenho que ir Eu queria estar saindo de casa agora Ou chegando lá Mas eu precisava Mas eu precisava dar um banho relaxante E fazer esse vídeo para vocês E estou me sentindo super bem, sabe? Vocês são minhas amigas E vocês sabem que pode contar comigo, né? Então eu estou contando com vocês Que às vezes batem esses desesperos Eu não fico bem Sabe? Aí eu sumo dos stories Eu acho que eu tenho que dar satisfação para vocês E mostrar que a vida é como a nossa Mas relaxa Que o meu chororô não foi sobre questão financeira Graças a Deus Não estou passando nenhuma necessidade A gente só quer Um pouquinho de qualidade de vida melhor, né? E aí acaba se frustrando Ou deixando certas vontades para depois Só isso mesmo De questão financeira É mais sentimental mesmo, sabe, gente? Eu estou tendo muita ansiedade Nesse período Então eu surto muito, sabe? Eu surto pelo futuro Eu surto pelo agora Eu surto por ficar sem respostas Então eu acabo sumindo Mas não é por mal É porque eu não estou com cabeça E é muito ruim você fazer algo Que você não está bem, sabe? E algumas seguidoras até entendem Outras falam Ah, é o seu trabalho Você só tem que aparecer Mas se eu apareço triste E fingindo que está tudo bem Eu estou fazendo um personagem, né? Existe uma pessoa por trás Da figura pública E essa pessoa tem sentimentos E dias ruins E dias bons Acho que a gente não tem que julgar ninguém Porque só sabe quem passa E é isso, gente Espero que vocês entendam Não vou sumir Tanto que estou gravando aqui para o canal Espero que vocês estejam gostando Desse vai que fala Mais informal Né? Mas... Queria falar sobre questões financeiras Na verdade eu dormi E sonhei que eu estava fazendo um vídeo desse Aí eu... Quando eu acordei eu falei Não, eu vou fazer Acho que até Deus está me ajudando nos conteúdos Porque eu não tinha pensado De fazer um vídeo desse E eu gostei do tema E é isso Ai, estou tão bonitinha Quem é aquela do início? E é isso, gente Vou arrumar meu cabelo Vou botar minha roupa Que eu estou um pouquinho já atrasada E eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo mais conversado Como eu já falei para vocês Mas é porque eu gosto De jogar conversa fora Sabe? E mostrar o que está acontecendo Não estou legal Mas estou aqui trabalhando É... Postando vídeo para vocês Então se vocês gostam do meu conteúdo Já vai curtindo Compartilhando para os amigos Comentando bastante para o YouTube Entender que você gosta desse conteúdo Porque assim vai gerar dinheiro Vai me ajudar Realizar meus sonhos Sendo popular mesmo E no fim vai todo mundo ficar bem e feliz E quem gosta de mim vai super me entender É isso, meus amores Me desejem boa sorte Tomara que dê tudo certo E é isso Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau